Olha De quem você vai começar? Eu ia dizer Essa daqui, vamos lá Simária Ela tem um instinto muito Menina Muito menina que eu digo adolescente, tá? Com coração bom Mas Ela está Vendo Em outra vida, a moça de lá Foi mãe dela A Simone? Isso Então hoje ela sente na obrigação De cuidar da irmã, né? Digamos assim, de uma forma grande E a irmã dela, ela se sente incomodada Com os cuidados da irmã Ela tem um karma muito grande E se não resolver esse karma Essa moça aqui Ela pode chegar Digamos ao fundo Do poço Ela precisa do amparo da irmã Ela não está querendo Mas aos poucos Eu creio Deus vai alinhar isso Na vida delas Eu creio Que isso vai acontecer Quai, seu app de vídeos curtos